A terceira dica de hoje é a visitação... Ó, pessoal, que nossos seguidores amam carros, amam automóveis. Da hora. Visitação ao Museu do Automóvel Box 54. Localizado no município de Araçariguama, mais precisamente na estrada Gregório Espina, número 341, a 57 quilômetros do centro de São Paulo. Trata-se de 10 mil metros quadrados de galpões cobertos, lotados de carros. 10 mil metros. Caramba, olha. Carro que não acaba mais. Cobertos de carros e motos, voltados para os apaixonados pelo automobilismo e considerado um dos maiores complexos automobilísticos da América Latina, cara. Que legal, né? Olha. Gigante lá. O Box 54 possui um acervo impecável, com mais de 300 veículos clássicos, esportivos e especiais, dos mais variados estilos e épocas. Além de ter o acervo deles lá, você pode guardar seu carro lá, hospedar seu carro lá. Que legal. Você paga uma mensalidade. Uma garagem. É, uma garagem. Eles cuidam lá. Eles cuidam do seu carro, faz funcionar o seu carro. Olha. Tem uma parecida dessa aí também. Tem, eu lembro que você teve uma notícia referente a isso mesmo. Olha só, galera. Cara, o museu dispõe também de 60 modelos destinados a locações. Olha só. Lembra que a gente comentou? Sim. A gente comentou dos carros, Will? Os carros de luxo. Lembro. Esses aí são os carros antigos. Se quiser dar um rolê. Eu tenho 60 carros lá para alugar. Olha que da hora. Entre os destaques da locação estão Ford Fairlane, 1955. Olha que da hora. É, o pessoal gosta para casamento. Lá tem também um Chevrolet Impala, 1963. Impala, mano. Nossa, essa é top, hein? Da hora. Uma peça lá que todo mundo adora alugar. Ele é lindo. Vocês estão vendo aí na foto. É o charmoso Ford Mustang 1968 preto conversível. Nossa, que da hora. Esse é um dos mais alugados. O visitante que ama automóveis vai encontrar desde um Fusca a um Bentley. Bar temático. Uma parede com 400 emblemas de carros. Pimbos clássicos. Tem máquinas de flipper lá. Auditório climatizado, banheiros, área para food trucks. Uma excelente estrutura que conta ainda com o heliponto para você que tem um helicóptero. Então vou lá. O espaço também... Está resolvido o seu problema. Está resolvido. O espaço também aluga salas e áreas para o seu evento. Você pode fazer uma confraternização, uma reunião da sua empresa lá. Os carros lá, dar o rolê. Puta, que da hora. Olha que lugar, cara. Quem gosta disso aí é homem, né? Isso aí vai que junta de... Os caras que gostam, meu. Demais, né, cara? Imagina fazer uma reunião num lugar desse, cara. Pô, da hora. Sensacional. Vamos fazer um churrasquinho de quinta-feira. Lá também você pode, como já falei, você pode guardar o seu veículo pagando uma taxa mensal. Existe a Marina, lá é a Karina. Ah, é a Karina. Piadinha de quinta série. Passeio imperdível para toda a família. Piadinha saudável. O museu funciona de segunda a sexta, das nove às dezessete horas. Engraçado, né? Não vi que eles funcionam de sábado e domingo, não, hein? Não? Você vai fazer festa só de dia de semana? Então, a parte do museu, né? Agora é só seu evento, se você... Ah, tá. E final de semana? Agora, assim, já marcado, é só de segunda a sexta que funciona. Caramba. Para mais informações, eu tenho aqui o WhatsApp do dono. Ligue, ligue, ligue já. Ligue já. É o onze nove quatro zero vinte e sete sete três três zero. Repita. Nove quatro zero dois sete sete três três zero. Box cinquenta e quatro. Diversão garantida, hein? Da hora, mano. Aí sim, mano. Curioso para conhecer esse lugar, hein? Que passeio, hein? É muito legal, mano. E olha as fotos aí, maravilhosa. Ah, sensacional. E apaixonado pelo caminhão, aquela foto do caminhão. Você viu que caminhão? Olha o louco. Nossa. Olha esse caminhão. A hora que eu vi esse caminhão, eu já selecionei essa foto na hora. É. Sabe o que o Will ia gostar? Porque o Will, com certeza, ele lembrou de um vizinho dele, um amigo que tinha um fenêmen. Já sabe da história. Que dava carona para ele, às vezes, para ir para a escola. É a toa, porque o sonho dele era ser caminhoneiro. Ser caminhoneiro, é verdade. Todo dia, quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e meu amor aumenta mais. É. Pode mais, brothers! Tchau!